Pois é galera, o Village Experts, um novo jogo de tiro em terceira pessoa, vai ser lançado gratuitamente nesse mês e hoje eu vim trazer as principais novidades e melhorias que o jogo vai receber logo no seu lançamento além, obviamente, de passar pra vocês a data e o horário que o jogo vai ser liberado pra nós aqui do Brasil. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Gugahel e se você caiu de paraquedas aqui no canal, mano, já se inscreve, velho porque sempre que tem qualquer tipo de novidade, atualização ou até mesmo vazamento sobre o Village Experts eu trago o vídeo aqui e quando o jogo lançar eu também vou trazer bastante dica pra poder te ajudar a se situar um pouquinho melhor dentro do game então se você gosta dele, se inscreve no canal. A primeira novidade que o jogo vai receber agora no lançamento é o sistema de rendição através dele, você e o seu time, quando tiver numa partida desfavorável de algum jeito um de vocês pode iniciar a votação pra se render e dar a vitória ao time inimigo cada um vai poder escolher se quer ou não quer se render, mas a opção votada pela maioria ganha. No passado eu fui muito crítico com relação a esse sistema de rendição, dentro do Rogue Company mais especificamente porque na minha visão lá o pessoal usava e abusava desse sistema qualquer tipo de coisinha que acontecia na partida já era motivo pros caras desistirem isso pra mim era muito frustrante, porque muitas vezes a gente demorava um minuto, um minuto e meio pra encontrar partido, às vezes até mais tempo, e aí vinha o pessoal e desistia, sabe? Então eu acho importante eles equilibrarem de uma forma bacana pra que aqui dentro do Village Experts essa mecânica, né, esse tipo de coisa, essa feature que vai trazer aqui pra dentro do jogo não seja abusada pelos jogadores, sei lá, trazer algum tipo de punição pra uma pessoa que sempre fica ali desistindo da partida, ou então analisar de fato quando que vai liberar a opção pra abrir essa votação, tipo, sei lá, ó, só quando tiver com jogador a menos no time ou então, ó, só quando tiver uma partida com uma distância muito grande ali no placar que realmente fica muito complicado pra reverter, sabe? Esse tipo de coisa porque senão eu acredito que a comunidade deve abusar muito desse tipo de coisa e no lançamento também vai chegar uma nova arma, viu meu povo? o nome dela é AK-15 Mod, ela já vai estar presente dentro do Village Experts desde o primeiro dia essa arma, segundo eles, também usa cartuchos de 762, assim como a AK-47, né, elas são primas basicamente só que a AK-15, que é essa nova arma, ela vai ser mais cara e melhor em termos de desempenho assim que ela chegar eu já trago gameplay pra vocês aqui no canal, beleza? então se você não tiver inscrito ainda, se inscreve pra poder conferir junto comigo e agora uma coisa muito importante em jogos de tiro em terceira pessoa é a mecânica de trocar de ombro ou simplesmente inclinar o seu personagem pra esquerda ou pra direita com o objetivo de você mirar em algum inimigo sem expor muito do seu corpo de acordo com a cobertura que você tiver antes, no Village Expert só tinha a opção de inclinar o seu corpo e a sua arma como você tem, por exemplo, no Rainbow Six, como você tem, por exemplo, ali no PUBG mas agora você vai poder trocar o lado da sua mira, assim como você tem no Rogue Company, por exemplo sabe, você vai poder literalmente trocar de ombro pra poder mirar melhor de acordo com a cobertura que você tiver ali naquele momento essa mecânica é muito boa, eu particularmente amo demais isso aí do Rogue Company e com certeza vai agregar bastante pra nossa experiência dentro do jogo em termos de estratégia, pra gente poder ver melhor ali onde é que tá o inimigo e tudo mais pra gente poder mirar melhor, enfim vai ser muito bacana em jogo de tiro em terceira pessoa isso daí é essencial e eu fico muito feliz deles terem adicionado isso antes do lançamento e pra você que joga ranked tem uma boa notícia, viu, mano? elas já vão chegar agora com o lançamento do jogo e pelo que eu percebi vão estar muito bem estruturadas, mano não é qualquer coisinha que vai chegar, tá ligado? primeiro porque eles vão separar uma fila pra quem tá jogando sozinho e outra pra quem tá jogando em grupo, pra não acontecer de você cair contra um time fechado, por exemplo visando o melhor equilíbrio das partidas isso daqui pra mim, mano, é essencial num jogo em equipe cara, quem nunca jogou uma ranqueada de Overwatch, por exemplo, ou então de algum outro game que você cair ali contra um time fechado, sabe? a gente sabe que é muito mais complicado você lidar quando tem pessoas ali que já estão acostumadas em jogar em grupo e você tá jogando sozinho, porque muitas vezes os caras já se organizam tão em cal, tão ali conversando, falando assim, ó fulano, você vai ser suporte, então foca em cura, foca nesse tipo de coisa ciclano, você já vai ser ali o nosso flanco, tá ligado? você vai pegar os caras por trás ali daquele jeito e aí, enquanto isso, tá lá você e seu time batendo cabeça parecendo uns batatinhos no bagulho e ficando muito mais complicado ali durante a gameplay, né? tendo uma gameplay muito mais complicada agora com essa separação, vai ser muito boa, tá ligado? vai ser uma parada muito boa e obviamente vai trazer muito mais competitividade pra aquelas pessoas que já estão com o grupo fechado e também pensando nessa questão de equilíbrio das partidas eles também vão restringir a formação de grupo de acordo com a patente das pessoas que fizerem parte dele então uma pessoa que tá mais avançada numa patente maior não vai poder formar grupo com quem tá numa patente mais baixa, sabe? isso daí eu achei também muito interessante, muito bom é sempre importante visar o equilíbrio e através dessas coisas que às vezes parecem bem básicas já ajuda bastante o jogo é muito melhor isso daqui do que você tá investindo ali num sistema onde você equilibra dentro da própria partida tipo, não, deixa todo mundo cair com todo mundo e aí você equilibra aqui um pouquinho não, já equilibra no lobby já equilibra na hora da pessoa criar grupo já equilibra na hora da pessoa procurar partida através da fila, né? que a gente falou que vai ter individual e vai ter grupo tudo isso daí já vai ajudar bastante as ranqueadas do jogo chegarem com uma estrutura bem da hora sobre abandono de partida se você fizer isso numa casual você vai receber uma penalidade regular, né? para dinheiro um pouquinho mais brando você vai ficar um tempinho sem poder procurar partida mas se for numa ranked se você simplesmente quitar de uma ranked a penalidade vai ser maior durante o beta final, né? que aconteceu agora em abril muita gente estava sendo desconectada sem querer, tá ligado? tipo, muito por problema de servidor e muito também, às vezes, pelo fato do jogo crashar só que essas pessoas, quando voltavam para o game acabavam tomando penalidade de desertor, tá ligado? como se ela tivesse saído da partida e espero imensamente que eles consigam de alguma forma, que eu não sei como mas eu espero que eles consigam de alguma forma identificar quando que a pessoa saiu da partida de propósito e quando que a pessoa saiu da partida por conta que aconteceu um problema com ela, sabe? porque senão vai ter muita gente insatisfeita e também, obviamente, com relação a ranked isso daí pode prejudicar bastante gente e só para finalizar sobre as ranked elas também vão ter recompensas para quem jogar inicialmente só mostraram pingentes de arma mas eu acredito que devem adicionar mais coisas no futuro e agora com relação a data de lançamento e horário oficial vai acontecer para a gente aqui do Brasil no dia 19 de maio de 2023 a partir da meia-noite no horário de Brasília, beleza? acredito eu que um ou dois dias antes a gente já vai poder fazer o pré-download do game através da Steam, né? dentro do PC e eu sei que muita gente vai estar perguntando Guga, o jogo vai sair para a console? vai ser lançado para a console? já vai chegar agora? e não, galera infelizmente ele não vai chegar para a console pelo menos não de início e isso tem alguns motivos já falei um pouquinho mais profundamente sobre isso no vídeo passado mas não tem problema eu falar aqui também basicamente eles falaram que primeiro de tudo, mano eles querem ter um produto sólido, sabe? eles querem ter tanto um jogo sólido do ponto de vista de mercado para as pessoas olharem e falarem caraca, que jogo da hora para ser uma coisa que crie desejo de se jogar no console como você tem, por exemplo, o Valorant, né? que foi lançado em 2020 para o PC e até hoje não saiu a versão de console e muita gente tem vontade de jogar esse game dentro do console quanto também do ponto de vista técnico, né, mano? de ser um jogo de fato sólido um jogo bem polido um jogo sem bugs eu sei que isso daí muitas vezes é um banho de água fria, né, mano? pô, muita gente do console vive falando para mim pô, irmão eu estou sentindo falta de um jogo mais tático eu quero um jogo ali de plantar a bomba dentro do console mas não tem simplesmente não tem e eu estou esperando lançar um novo eu sei que muita gente está passando por isso mas pensa comigo é melhor você ter que esperar mais um pouquinho porque eles falaram que sim tem a intenção de lançar um jogo para o console mas eles não querem lançar agora justamente para poder ter uma parada mais sólida é muito melhor você esperar mais um pouco do que você já ter o jogo agora, né? que vai ser muito bom a curto prazo já vai conseguir jogar já vai tumultuar todos os caramba 4 mas ao mesmo tempo você não vai ter muitas vezes um jogo sólido muitas vezes você vai sofrer com problemas relacionados a servidor a questão do crossplay também precisa ser muito bem implementada de uma forma justa para todo mundo então tem várias coisas que implicam nisso tá ligado? então por conta dessa parada pode ficar tranquilo que logo mais o jogo deve estar chegando aí para o console e assim que tiver algum tipo de novidade eu vou trazer aqui então se inscreve no canal, beleza? mas para você não ficar chupando o dedo e ter a oportunidade de pelo menos testar novos jogos aí dentro do seu console ou dentro do seu PC aí se for o caso ou até mesmo dentro do seu celular eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu fiz um tempo atrás mostrando alguns jogos novos de graça para você poder jogar junto com seus amigos beleza? mas é isso galera muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui muito obrigado aos membros por tanto fortalecerem o meu trampo e é nóis pessoal um abraço a todos valeu, falou fui!